Vamos falar de dinheiro e temos que falar também de política financeira, porque nós temos um grave problema na Europa neste momento que é a inflação, ninguém quer falar disto, as pessoas paparam... Não é na Europa, é no mundo todo, não. Não, mas na Europa atingiu níveis estratosféricos, não é? Desculpa lá, Tiago. As pessoas paparam esta, mais uma mentira, que foi a cena de isto que começou com a guerra na Ucrânia, não começou nada, os preços dispararam durante justamente a gestão da Covid, porque durante a gestão da Covid o Banco Central Europeu imprimiu notas, aquilo era resmas, notas frescas. Mas aí o que é que tu irias fazer, quer dizer, não é? Bom, o que é que irias fazer? Nada, desde logo me tens de começar a discutir a gestão da... Temos de voltar atrás então a discutir a gestão da Covid, porque isso não foi solução nenhuma, imprimir notas como se não houvesse amanhã. A gestão da Covid mandou não sei quantos negócios ao charco, não é? Houve alguns que não mandou, mas foi altamente lesivo para o tecido económico, não é? Sim, mas já sabemos isso, não é? Pois, então, é assim, imprimir notas não ia resolver o problema, e tanto mais que não resolveu, porque os preços resolvem alguns problemas, só que resolvem momentaneamente, o problema depois é o futuro, já se sabe. Exato, pois, mas o futuro existe. Mas tu, supostamente numa catástrofe, e como os mídias venderam isto, tu para tapar buracos, não interessa, mas isso é o que nós vivemos agora, na altura estávamos todos assustados. Não, eu não estava, não, eu tive que tapar buracos. Ai Tiago, desculpa, mas Tiago, tu não me vais pôr, não me vais pôr nesse saco, eu não estava. É pá, eu apanhei a Covid e durante 3 meses... Não, imagina, eu fiquei com medo, eu fui para o hospital, tipo... Eu tive 3 meses em que não conseguia provar comida, eu tive Covid e tive 3 meses que não tinha paladar. Não, certo, agora, que houve um exagero, ou houve, dos mídias, já todos sabemos isso, a questão não é essa, a questão aqui é que, quando aparece o Covid, todos nós ficamos com medo porque não sabemos o que era. De repente temos notícias... Isso foi porque a comunicação social quis. Ninguém, é tipo... Isso foi porque a comunicação social quis, ninguém não. Ó Joana, mas eu não estou a dizer o contrário, ouve só, o que eu estou a dizer é, ouve, começam do nada a dizer, há a Covid-19, fiquem todos em casa, isto pode ser mortal e está acontecendo não sei quantas milhares de mortes ali, ali, ali. E de repente o que é que acontece? Ficamos todos borrados, tu incluída, não tem como. Eu não. Pronto, então foste das únicas, mas a verdade é que ficamos... Vais ver a minha participação na televisão em março de 2020, em abril de 2020 e por aí fora até 2023, eu estive sempre a dizer que estas medidas eram erradas, estas medidas, quer financeiras, quer da gestão da saúde pública, iam-nos trazer graves consequências, etc. Porquê? Porque os números não batiam a bota com o perdigota. Voltando à inflação, só quero dizer uma coisa sobre a inflação. Nessa altura o Banco Central Europeu disparou o seu saldo, porque aquilo é um esquema Ponzi, literalmente, dona branca, em 4 bilhões de euros. E é isso é que trouxe a inflação. Nessa altura da Covid houve produtos como o petróleo que aumentou mais de 300 e tal por cento. A madeira é a mesma coisa. Mas a madeira foi na altura da guerra da Ucrânia. Não, 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 não foi não. Eu mostro, tenho aqui os gráficos, mostro-te já. Não, não, não. Eu tinha a ideia que foi na guerra da Ucrânia. Não, não, isso foi o que os mídias... Os seriares. Nada disso, os seriares também não. Isso foi o que os mídias quiseram vender. Os preços estavam a disparar desde 2020. 2020. E onde é que foi aterrar justamente, onde é que foi o dreno disto tudo? Foi em ativos, não é? Porquê é que dispararam os preços da habitação? Porquê é que os preços das casas ficaram elevadíssimas, etc. Porque, obviamente, foi onde as pessoas que tinham capital financeiro foram investir. E, portanto, isto gerou agora um ciclo dificílimo de descalçar a bota e que a Europa não assume responsabilidades nem pela inflação, nem pelo preço da habitação, nem coisa nenhuma. E isto é muito grave. E discutir estas questões, neste momento, do nosso cenário financeiro e económico, sem chamar a atenção a isto, é uma fantasia. Essa é que é a do imaginário. E hoje, por acaso, até te mando aqui, ó Paiva, até te mando aqui os preços que eu tenho aqui. Anda, manda. Manda, já, já, já. Hélio, tu vias-te na política, algum dia? Não, obrigado. Ou nem por isso? Quer dizer, numa participação ativa na minha esfera, na minha cidade, já, não com um cargo político... Nunca chamaste de poder local, não é? Não, não ter poderes, mas ajudar, como já fiz algumas coisas durante a minha vida, ajudar naquilo que posso a melhorar. Por exemplo, a cultura, faço parte do Grêmio de Cultura e Recreio Caldense, temos um clube, apenas coisas que todas não são politizadas, quer dizer, são porque... Acabam por ser, não é mesmo, assim? Acabam por ser, porque é claro que... Porque tudo é quase hoje em dia, se vamos a ver. Porque os meus amigos quase todos são de esquerda. Certo. Temos a nossa esfera... Micrófone, micrófone. E fazemos coisas... Mas não é porque ajudam pessoas que têm que ser de esquerda, não é verdade? Não, não, não. Não. De todo. Não é por aí, mas é por isso que concentramos-nos mais. Olha, já tenho aqui os números. Já te mandei, ó Pai, olha, petróleo, 351%, aumentou em 2020 a 2022. Madeira, 323%. Gás natural, 169%. Aveia, porque estavas a falar do xeriás, que é outro mito, criaram o do celeiro da Europa, da Ucrânia. Isto não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia. Aveia, 155%, algodão, 197%. Ou seja, este aumento do balanço... Já te mandei este documento, que foi um documento que eu te fiz para preparar. E a Madeira senti muito, por causa do preço da casa. Pois, pois deves ter sentido. Senti. Este aumento de 4 bilhões, que são 12 zeros, 12 zeros em dois anos, são 12 zeros. Isto só quer dizer que com a Banca Central da Europa eu tenho que ter concorrência. Tenho que ter concorrência. Ou seja, esta moeda, este euro, é uma moeda que... Então estamos a falar de bitcoin. Não, olha, estamos a falar de bitcoin, tem que ter concorrência, porque assim acabaram com o padrão euro em 1961. Gerou-se, isto não há uma correspondência real entre os saldos e o seu valor. Portanto, na verdade, tem que ter concorrência. Se tem que seja ouro, dólar, bitcoin. Agora, 4 bilhões de euros imprimidos, tem ali as impressoras a girar a noite toda, num aumento de 12 zeros, isto aqui foi uma inflação provocada de propósito, um trabalho de reengenharia social, de reengenharia financeira, aliás, mas também social, porque isto tem o tal impacto que todos conhecemos. E isto é um aspecto fundamental, não há dúvidas nenhumas. Concordas com o que a Joana está a dizer ou não concordas? Ou viajas? Não é o que concordas, é qual é a tua visão sobre isso? Ou não tens nenhuma visão sobre isso? Nunca pensaste sobre isso? A inflação é, tens mais procura, tens menos oferta, as coisas chovem. É assim que funciona a inflação. Mais ou menos, não é? A partir do momento que imprimes, estás a criar inflação, não é? Sim. Imprimes à bruta, à bruta. Não sei, não tenho. Isto tive que estei. Não, a verdade, e só para passarmos aqui esse tema da inflação. Desculpa. Não, não, não tens pedido desculpa, mas aquilo que mete impressão é pessoas que não têm esse aqui financeiro, que na maior parte são todas, na verdade. Principalmente as mais velhas, não é? Os nossos avós, não é? Os que ainda estão vivos. Certo. E que passam a vida toda a juntar para os netos e para, pronto, e para deixar alguma coisa e tal. E de repente juntam 40, 50 mil euros e quando se vai ver esses 40, 50 mil euros que na altura, há 30 anos atrás, compravam X coisas, agora não compram nenhum terço dessas X coisas, não é? Porque são pessoas que não percebem, que não sabem mesmo o que é que é a inflação, não é? Não sabem que o dinheiro deles está a perder valor, pronto. Sim, e por acaso é interessante, tragas aqui os avós, porque realmente a inflação é um imposto que o Estado arrecada, não é? E é muito injusto porque obviamente castiga os mais desfavorecidos, não é? Porque não são as pessoas mais abonadas, como eu estava a dizer, que foram comprar casas e investir, não é? Nesse tipo de ativos, que foram mais prejudicadas pela inflação. Não, a inflação... A inflação faz o contrário, a inflação para quem tem que ir financeiro e quem é mais abastado vai ganhar dinheiro com isso. Exatamente, obrigada. Sim, claro que sim, obviamente. Portanto, até lá está. Querem falar de esquerda e direita? Eu acho que esquerda e direita são asas do mesmo pássaro, isso é uma visão, essa sim é na crónica, mas a esquerda devia estar muito preocupada com a inflação e devia efetivamente pôr o dedo na faída e falar desta loucura do Banco Central, desta vertigem, deste vórtice do Banco Central Europeu, mas pronto, enfim. Boa.